E hoje eu vou estar ensinando para vocês a como deixar a capa da sua miniatura com borda escolorida. Então tem um aplicativo que ele é bacana, você baixa ele no seu celular e consegue fazer, deixar aquela capa. Então antes de você olhar o tutorial, me dê um like aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Então beijo, vamos ao tutorial? O aplicativo que a gente vai usar hoje é o PS Touch. Você pega uma foto que já esteja em PNG, aí vai no aplicativo e puxa ela, seleciona a cor que você é para o seu traçado e a expressura. Se você quer um traçado mais fino, mais grosso, escolhe lá. Esse tipo de foto, gente, está ficando muito bom para capa de fanpage, youtube, thumbnails, fica bem penalizado, thumbnails. Aí após você decidir qual cor você quer, você salva ela, que vai estar no seu celular, faz uma capa de youtube e fica perfeita. Então, gente, se vocês gostaram da minha dica, não se esqueça de dar um like aqui para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho, que eu estou sempre postando novidade e me dar um feedback. Beijo, gente, e até a próxima!